E a primeira praia do dia já chega como, mano? Quebrando a expectativa mesmo. Fala galera, então agora estamos fazendo outro teste de PCR aqui, a Lab Demed vem até o hotel pra realizar a coleta pra gente, tá? A gente fez então antes de ontem o antígeno, hoje o PCR, então novamente pra gente testar negativo aí pra poder entrar no Brasil depois, tá? Aí ó, vamos fazer o teste de PCR agora, a Bárbara é super resistente, diferente de mim, que qualquer coisa que eu coloco no nariz do olhar e espirro. E cara, aqui é impressionante de como é suave o PCR, cara, não é igual o Brasil que ele enfia o cotonete no seu cérebro, sabe? É bem tranquilo, bem simples e eles fazem tanto no nariz quanto na garganta também. Então ó, segunda parte agora, colocou ali ó, só um pouquinho na língua lateral, pronto, acabou, show de bola, agora é só esperar o resultado. Olha como já começamos o dia, papai, estamos aqui na praia Kenepa Tik, que é a Kenepa pequena, que tem um visual absurdo também. Só que aqui foi onde o Waze jogou a gente, então estamos indo agora pra Kenepa Grande, que é um pouco mais famosa do que essa daqui. E depois a gente dá uma passadinha aqui pra curtir ela. Então, bora que bora. E a primeira praia do dia já chega como, mano? Quebrando expectativa mesmo, brother. Olha isso aqui, mano, o nome dessa praia se chama Kenepa Grande. E na real, você estaciona o carro ali de forma gratuita, aqui é tipo um mirante que tem pra você admirar a praia. Se você quiser descer por ela, é ali na entradinha lateral. E essa daqui é a praia, cara. Contemple esse visual exuberante, meu brother. Olha isso, mano, que loucura, brother. Que visual é esse, mano? E aí, gostou? Acabamos de se acomodar aqui na praia e estamos só admirando esse maravilhoso. Pegamos uma sombrinha aqui, porque senão tem que pagar pelas cadeiras. Fica o seguinte, 5 dólares a cadeira, ou então você pode pagar 15 dólares pra um conjunto de duas cadeiras e sombrinha. Só que já que é em dólar, a gente prefiriu ficar aqui, mano. Não, porque é cadeira, brasileiro, a gente bota um chão em frio. Tá acostumado, já. Então estamos admirando agora esse bizu animal e partiu entrar na água agora, né? Isso aí, passeio concluído, ó. Tipo assim, existem outras praias que dependendo de o tempo fecha, o tempo abre e muda a coloração da água, né? Cara, desde que a gente chegou, tá assim, ó. Absolutamente foda, cara. A segunda parada vai ser Fernando de Noronha. Tô brincando, papai. Aqui é a praia Jeremy. Na verdade, ela fica do lado de Queney pra Grande. A gente ia pra Laguna, mas eu vou passar aqui antes. E ela tem essa estrutura bem parecida com Fernando de Noronha, que tem essas pedras aqui no lateral da praia. Essa água de tons incríveis aqui, ó. Deve ter uns cinco tons de azuis diferentes. E essa é uma praia bem pequenininha, bem gostosa também. Aí chegamos aqui na Praia Lagoon. Cara, é uma puta praia foda. Animal, pequenininha, bonita. Só que, cara, em comparação às outras praias que tem aqui, que é a Jeremy, que é a primeira que a gente foi. Em comparação, cara, as outras são muito mais bonitas. Mas estamos aí, ó. Vamos chegar então na Lagoon. Então vamos voltar pra Jeremy pra ficar um tempinho lá. Porque particularmente a gente achou mais bonita. E um pouquinho maior, mais confortável, sabe? Então, sempre que você vier aqui pra parte do norte, você vai perceber que todas as praias são absurdamente fodas, cara. Todas são muito lindas. E o seu tempo vai ficar desfrutado aqui. Viemos agora à tarde, ó, no centrinho. Curti esse pôr do sol maravilhoso. Então aqui tem essa vista absurda, ó. Cartão postal de coração, né? Na real, todo coloridinho. E vamos voltar pro Iguana Bar, ali, onde a gente gostou bastante de ir jantar outro dia pra tomar um drink. E pra curtir esse pôr do sol, que eu particularmente sou suspeito pra falar, mas tá muito lindo, cara. Então estamos curtindo o pôr do sol aqui, ó. Tomando uns drinkzinhos no Iguana de novo. Muito bonito, velho. Paisagem muito foda. E aqui a parada foi o seguinte. Bárbara veio pra cá que queria, porque queria tomar um drink que viu no Instagram deles. Aí ela pediu um azul que parecia um smoothie, um sorvete. Quando chegou, chegou e só que, mano, a gente não entendeu muito, né, o que tava acontecendo. Mas na época, porque a foto que ela tinha mostrado tinha dois drinks. O que ela queria e o outro que tava bem pequenininho do lado. Eles trouxeram um outro. No final das contas, o que aconteceu? Pedi mais um, só acho que tá no Happy Hour e também tá ali no sexto. 5 dólares agora no Happy Hour. Sobrou pra mim tomar os dois drinks aqui. Ela vai na pinacolada. Mas o importante é que esse bisu tá muito foda. E aí, ó. E tá chegando o drinkzinho dela agora. Que tá bonito, hein. Que é isso, hein, papai. Eu preciso gravar mais pra registrar esse momento, cara. Que vista absurda, cara. Olha esse céu, olha essa ponte, olha esses prédios. Que parada absurda, Brás. Tamo aqui então em Mambo Beach. Tamo no Bocas Bar. Morrendo de fome, quer dizer, eu tô morrendo de fome. A Bárbara tá tranquila. E ela tá com carinha de brava, ó. Que ela queria comer uma carne, ó. E não conseguiu comer, ó. Ela vai ter que comer macarrão. A Bárbara de brava é que eu queria comer um japonês, mas tá 60 dólares. Então... Aí o que que vai comer? 60 dólares, 4, 10 reais. Uma pastinha de novo, mais macarrão. Sete dias direto comendo macarrão, né, mãe? Mas aí, ó. Ó o guinho estiloso, ó, 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 ó. Meteu, meteu, meteu. Meteu o charminho, hein? Tive um restaurante argentino pra comer carne, mas não rolou. Não tinha muitos acompanhamentos aqui no prazo principal. Então a gente pediu de novo o quê? Macarrão, papai. Então tamo aqui no Mambo Beach. Vários restaurantes. Eu pedi um macarrãozinho de camarão. Bárbara pediu de frango. E vamos ver. E aí, vamos ver o que que você achou da parada.